Oi gente, mais um vídeo aqui pra vocês. Eu sou a Giovana Martins. É, eu sou o Pedro. Com a boca toda suja. Que eu for, minta. Depois, vai entra, colega. Que eu tenho um aviso pra te dar. Um aviso bom. Não acende a luz então. Não adianta nada, pode apagar. É o seguinte, eu tive uma ideia de um vídeo. Você sabe o que o Leandro tá falando? Eu tive ideia de um vídeo que eu acho que você vai gostar. Vem cá. É o seguinte, que tal a gente espiar o celular do Thiago? Gostou? Eu sei a senha dele. E é isso, a gente fica, vai espionar. Só que eu acho que ele não vai deixar o celular nas nossas mãos. Vai sim? Não vai não. Não, mesmo assim, eu acho que não. Eu acho que ele vai querer ficar perto. Vai sim, ou se não, eu vou largar dele por causa disso. Gente, o que é isso, Francieli? Não precisa largar por causa disso. Precisa sim. Precisa não. Porque ele já viu o meu celular muito bom. Nossa, precisamos muito de água. Tá joitinha. Tá? Não, tá fresca. Eita, gente, quem chegou aqui... Pode falar? Eu falo pra ele. O conteúdo de hoje, colega, sabe qual que é? Qual? Fala, oi, gente, mais um vídeo pra você, eu sou o Thiago. Oi, gente, mais um vídeo pra você, eu sou o Thiago. Pra vocês, o vídeo de hoje é o seguinte. A gente vai espionar o seu celular hoje. A gente vai ver tudo... Sim. Não, 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 não. Sim. 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 A Fran tem esse direito, correto? Eu também tenho direito do meu celular, não. Tudo bem, no próximo vídeo. Nesse, a gente vai ver o seu. Sim. Sim. Tá? Tá? Ok? Tá. Tá. Ótimo. Tá aí, o seu celular, Thiago. Então, a gente já vai começar vendo tudo, curtidas do da UPP vizinho, os arquivos, tudo, tudo a gente vai ver, itens ocultos da galeria. Tá bom, já já eu deixo, só tô gravando. Não, não vai. É doi palito. Tô acabando. Ó, tá achado, desbloqueado. É, arrume-se comigo, depois do ano foi me desbloqueado. Não. Por favor. Vamos aqui, então. Ele tá enrolando pra entregar o celular pro meu? Não, ele tá gravando a memória lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver, Fran. Eu tô gravando, arrume-se comigo. Deixa eu ver que a gente fica quieto. Tô gravando todos. Ah, tá, tá mesmo, gente, ó. Tá bom, então. Suar o apatacho. Você tem o direito, sem 15 minutos, de terminar o seu vídeo e a gente já avisa o celular, ok? Ok. Então tá bom, então. Por favor, nada. Não faz isso. Não discute. Não é nem pra você ter curtido. Não tem como, né? Você na hora. Você na... Uma hora. Eu tô aqui, Thiago. Eu tô ouvindo tudo, tá? Eu acho que eu tô falando nada. Ótimo. Então, você tem 15 minutos pra acabar esse vídeo, ok? Nossa, o pai tá bonito aqui. Com certeza. Tá bom, desculpa. Você tem 15 minutos pra acabar, ok? Tá, tá bom. 15 minutos. Não tem nenhuma conversa. Não é pra você fazer isso. Tá bom. Chega. Já acabou? Posso ver seu celular? Ainda não. Ah, ainda não? Agora vai ser a porta quando você quiser que eu vou estar bonito. Mas você não tá bonito. Como é que você vai parecer bonito? Tá bom, eu vou no meu cabelo. É mesmo. Vou lá na sua porta agora. Vou usar seu secador e o seu banheiro. Não, você não... Não vai, não. Thiago, volta aqui. Thiago. Ah, não. Não, 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 não. Abre essa porta. Abre. Nenhum dos... Olha lá, você se trancou, tá vendo? Não é doida. Presta atenção. Você tem dois minutos pra dar o seu celular na minha mão. Na nossa mão. Chave. Então vai. Termina logo o seu vídeo. Tá bom. Eu vou ficar aqui te esperando, Thiago. Eu tô aqui fora esperando. Não, eu tô aqui na transição. Eu vou ficar aqui fora esperando pra você não ter tempo de apagar nada. Tá, me empresta o chocador. Vai continuar gritando? Não, desculpa. Ah, ok. Vai continuar gritando pela mãe, Thiago. Vai, né? Ela que deixou a gente namorar. Dance. Tá te chamando, Fran. Tchau. Tchau. Ó, é o seguinte. Diz o Thiago que já acabou o vídeo dele. Deixa eu ver como é que ficou. Mostra aí. Mostra. Tá mandando a mão, você mandou, ó. E é o seguinte, gente. Já acabou a rume-se dele com nós, comigo, no ar, né? Para de mexer no celular. Para. Eu não vou... Não vai dar tempo de se apagar nada, Thiago. Já falei. Eu não vou apagar. Eu só quero ver. Thiago. Ele tá apagando alguma coisa, Fran? Não. Não? Então tá bom. Fica de olho, hein? Você me descira? Descira? Sim. Mentira. É o seguinte, dá. Deixa eu começar já. É o seguinte, gente. O celular do Thiago... Grava aqui pra mim. O celular do Thiago. Vamos ver o celular do Thiago. Vira, menina. A namorada dele que tem que ver. Não, vamos ver juntas. Não, dá na mão dela. Tá bom, que eu sou o celular do canal. Você sabe mexer. Vira. É o seguinte, ó. Vamos... Porque eu vou mostrar tudo. Presta atenção, presta atenção. Calma. Vamos ver primeiro a tela de bloqueio dele. Tá bom. Podia ser uma foto com a Fran, você sabe, né? Não, mas essa daqui é do bem, ó. Olha. Tá bom, tá bom. A gente tomou uma olhada. Você faz sua senha, hein? Não. A Fran não pode saber sua senha? Você tá maluca? Ah, tem coisa sua. Tá bom, tem vídeo seu. Tá bom, tá bom. Privacidade, né? Tá bom. Agora eu vou no Instagram. Ah, Instagram. Só tem foto de dele. Ó, você vai ser coisado, hein? Instagram, vamos ver. Foca, moleque. Aê. Ah, que é te curtindo as coisas. Tá bom. Tá bom, até aqui tudo bem. Vamos ver os seguintos dele. Então, ó, tem uma menina aqui, Fran. Ó, tem uma menina. Minha amiga, minha amiga. Duas meninas. Eu até não tenho problema. Que duas? É Menezes? Quatro meninas, sim. Menezes é minha parceira. Cinco meninas. Seis meninas. Ele segue a Didi e Nath. Ô, Fran. Não, não para seguir, não para seguir, não. Não para seguir ninguém. A gente só vai ver. Calma. Tá, vamos ver o direct dele, gente. Eu tenho, ó, a conversa com seu irmão, que ele manda meme para mim. O parceiro, seu ex, o cowboy. Chama. Entendi. E um negócio da Cat aí? Da Cat. Eu não tenho, eu não falo com a Cat pelo Instagram. Ah, tá bom, tá bom. Eu não falo com ela, eu falo com ela pessoalmente. Eita. Vamos ver os pesquisados. Ah, tem a Cat aqui, hein. Vamos ver o direct. Nada. Ah, ele apagou. Sabe por que eu pesquisei ela? Para ver esse bagulho aqui dela. Para me copiar. Então tá bom. Então se for assim, tudo bem. Tá. Saímos do Instagram. Vamos no TikTok. Ah, eu acho que não pode, né? Não. Você corta o começo. Tá. Vamos lá, voltando. Vamos ver os salvos dele. Nem nada. Olha esse carro que eu saubei. Nossa. Tá bom, eu acho que a gente não pode ficar muito aqui. O WhatsApp. Aê, Tiago. Deixa eu colocar o seu rosto. Vamos lá. Tá. Não, você tá desfocando, colega. Vamos lá. Vamos lá. Primeira conversa. Tá bom. Grupo, Guilherme, Badu. Badu. Tia Monicão, Murilinho. Ó, tudo família. Tudo família, hein, família. Tia em pé. Ó. Trabalho. Oita, gente. Vó, Estevão. Ó, o presidente aqui não pode. Não é pra você? Tá, ó. Quem é essa, Babi? Prima, você não tá vendo? Prima, Babi. Hum, tá bom. Prima, Eduardo. Cabeleleiro, meu cabeleleiro. Hum. Quem é a Lu? Lu? A minha amiga de escola. Ah, você... Ah, deixa eu ver. O que? Não, eu tô mais convidando pra muito de festa, ó. Ah, tá. Tá bom, então. Tranquilo, gente. Até em pé tá tudo bem. Você conversou comigo ontem, cadê? Então, apagou. Ele apaga muita coisa, gente. Muita coisa. Agora, vamos olhar. Deixa eu ver o que eu vou olhar. O que é isso aqui, Tiago? O que é isso, Tiago? Eu sei a senha. Eu sei a senha. Eu sei a senha. Eu sei a senha. Você tem um oculto no seu celular. É de... É de... É de 177. Tiago. É, isso aí, ó. É como, então? Não é 1577. Não. Minha mãe. Deixa eu ver, então. 1577. Deixa eu ver, então. Deixa eu ver. É, mas o que é isso, Tiago? É um oculto de coisas? Mostra aí pra nós, Tiago. É um arquivo. Ó. Tenta fazer a senha pelo meu celular pra me ver. Se for, você acertou. Coloca a senha assim. Já errou? Não, já sei. Já sei. Já sei. Tiago. Deixa eu ver qual tela que vocês estão. Errou. Ah, tá. Não, errou, errou, errou. Mas o que é isso, Tiago? Explica mais pra gente. É bagulho mais íntimo. Ah, tá. Deixa eu ficar mais de vez do celular só pra gente finalizar o vídeo, então. Eu não vou entrar mais aí. Relaxa. Divacidade. Tá bom. Estamos aqui agora com o celular do mandraquinho novamente. Ah! É! Então, quem chegou aqui? O que chegou? Na hora. Na hora. Pera aí. Não, pera, pera, pera. O que é? Tô com saudades. Tô com saudades. Quem que é essa? Quem que é essa, Tiago? Quem que é essa? Vou saber. iPhone trabalho. iPhone trabalho? É a menina que eu faço trabalho com ela. Tô com saudades. Fala pra ela aprender o português direito antes de conversar. Vou falar pra mim. Eu tô com saudades também. Beleza. Tá bom. Já chega, né? Vamos finalizar esse vídeo. Você só me ferra, mano. Só me ferra você. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Lasquei o Tiago de novo. É que Tiago, Tiago. Dá um tempo. Desculpa. Gente, não aguenta mais meu primo em casa. Alguém quer? Tô doando. Um beijo. Se inscreve no canal. E se você escreveu o celular da Franciele no próximo vídeo, deixa aqui nos comentários. Um beijo. Tchau. Tchau, Tiago. Tchau. Tchau. Dá um abracinho. Dá. Tchau. Perdão. Tchau.